E vamos jantar. Pratarrão aqui ó, de feijão branco, feijão manteiga né, feijão branco, cenoura, batata, salsicha, cebolada e macarrão. E vamos colocar aqui farinha, uma farocinha aqui ó. Ganharam as ruas do Distrito Federal, mas o esforço não basta para conter a onda de casos. Diante do aumento dos números que triplicaram em relação ao ano passado, a Justiça determinou que agentes de saúde poderão entrar em imóveis abandonados e fechados para atuar na prevenção ao mosquito transmissor da doença. 200 integrantes do Exército foram treinados e vão ajudar nas operações de eliminação dos corpos. Com a decisão, os fiscais podem entrar nos imóveis mesmo após a recusa dos donos. Os agentes devem estar devidamente identificados usando caixá e roupas de trabalho adequadas. A decisão é importante, já que cerca de 75% dos criadouros do mosquito...